Vamos para o Achamos em Minas! A Luciana Cataíra Sorriso foi até extrema no sul do estado, onde conheceu a arte de encantar cavalos. É a minha paixão! Vamos lá ver, balança aí! O Achamos em Minas de hoje está em extrema e nós viemos em busca do encantador de cavalos do sul de Minas. Um domador apaixonado por esses animais que preza a doma sem violência. Hoje nós vamos conhecer o Walter Filho e o Centro de Treinamento Equestre de Extrema, o CTE. Vamos lá comigo? Então agora vamos conhecê-lo, o Walter Filho. Tudo bem, Walter? Tudo bem! Tudo bem, vinda! Muito obrigada! Então hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho da sua história. Quer dizer que você sempre foi apaixonado por esse universo dos cavalos? Sim, sempre. Desde muito pequeno. Desde muito pequeno que eu já tenho uma ligação muito forte, acho que de outras vidas com o cavalo. É uma paixão que eu tenho desde que eu tenho seis anos de idade. Foi o primeiro cavalo que eu ganhei aqui em Minas. E já comecei a me encantar e é uma vida, né? Quando criança, meu pai adquiriu uma propriedade aqui em Minas Gerais, em extrema. E eu tinha três anos de idade. Então aos seis anos de idade eu ganhei meu primeiro cavalo, que chamava Pirilão. E foi meu grande professor, eu acredito, né? Meu confidente, meu psicólogo, enfim. Que lindo! Enquanto meus primos, meus amigos brincavam em piscina ou de outras atividades, eu estava sempre em cima do cavalo, sempre cavalgando, né? Até que um dia, correndo na estrada, eu e meu irmão, meus pais estavam vindo de um mirante mais alto e minha mãe falou, vamos colocar essas crianças para prender, senão eles vão se machucar, né? Aí a gente foi aprender quitação clássica, foi aprender a montar direito, né? Assim, meu pai viu o quanto eu gostava de cavalo, né? E decidiu criar cavalos. Então em 1983 nasceu o Aras Black River. O Aras teve, foi um dos dez maiores Aras de cavalo árabe no país e chegou a ter mais de 103 animais aqui simultaneamente. Então imagina a escola que foi, né? Uma criança, 11, 12 anos, né? Em 2013 eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia para conhecer o encantador de cavalos, né? O Monte Roberts, que é o encantador de cavalos americano. Viu o trabalho que ele faz com veteranos de guerra, né? Com as pessoas que têm portadoras de alguma deficiência, ou autismo, ou alguma outra dificuldade psicomotora. E eu vi esse trabalho sendo feito lá e foi profundamente tocado. Foi o que me fez querer voltar e fazer a diferença no mundo, né? A minha missão é ensinar que com respeito se conquista confiança. Oi, é o Monte Roberts e eu estou aqui com o Walter. E o Walter veio para o curso especial, você pode ver que eu saí o t-shirt. E eu acho que você gostou disso e você é o meu héroe. Você chegou aqui, o que nós vamos fazer? Vamos lá, no ambiente dos cavalos, para você interagir com eles. Legal. E a primeira coisa que você recebe é um cabresto. Ah. Eu te ajudo. Então vamos. Mas o que fazer com ele, né? Agora nós vamos descobrir lá, junto. Agora que a gente está dentro do piquete dos cavalos, né? No ambiente deles, a gente tem que agir como se eles estivessem na natureza. Então, primeiro a gente aguarda que eles percebam a nossa presença aqui. Porque se a gente chegar de uma forma sorrateira, né? Como se fosse um gato, uma pantera, um felino, eles vão se afastar da gente. E espaço não falta para eles fugirem, né? Então, uma vez que eles perceberem a gente, nós vamos nos movimentar em semicírculo para chegar do lado dele, que é onde os olhos estão localizados. Diferente da gente, que tem os dois olhos aqui na frente do face, os animais têm o olho do lado, né? O cavalo, principalmente, que é uma presa, um animal de fuga. Então, se a gente se aproxima de uma forma a causar algum espanto nele, ele vai tender a se afastar da gente. Por que a gente se aproxima aqui, nessa posição? Porque aqui, quando ele nasce, é onde a mãe dele mordisca e acaricia ele e começa o processo de limpeza dele. Então, é um lugar prazeroso para ele receber afago. Aí aqui, você percebe que os outros já podem até se afastar, mas esse aqui eu já vou conter, ó. E vamos vesti-lo. Olha lá. Agora, o nozinho a gente vai dar desse outro lado. Eu vou te propor um desafio. Vamos imaginar que você tivesse que ir lá na praça, na praça principal, praça da Matriz de Extrema, e escolher aleatoriamente um homem, uma pessoa, que consiga te carregar nos ombros e você vai, dos ombros dela, dizer aonde a pessoa tem que te levar. Então, a cavalgada é exatamente isso. É uma aula em si de liderança, não é? Então, a gente encontra um ser que a gente não conhece e temos que obter a confiança dele a ponto de poder montá-lo e dizer aonde ele vai pisar. Porque nós escolhemos onde ele vai pisar e pra onde ele está indo. Então, isso é um exercício de confiança. O que a gente vai fazer aqui no processo, né, dessa vivência que a gente faz para os passeios, vem de encontro que a gente ensina no processo de doma. A gente vai dessensibilizar um cavalo quando ele está sendo domado. Aqui no nosso caso, você vai criar uma conexão com o seu cavalo. Então, ele vai te entregar as quatro patas, que é o único instrumento que ele tem para fugir. E aí, nós vamos começar um processo de limpeza. Só essa entrega já seria bacana. Como a gente vai sair com ele para passear, a gente tira essa sujidade que tem aqui para se tiver alguma pedra ou algum elemento que possa perfurar o casco dele, a gente vai remover nesse momento aqui. Qual a importância disso? Você vai se conectar com o seu cavalo. Eu sempre peço que as pessoas façam esse procedimento da limpeza dos cascos e algumas pessoas falam, ah, não, não gostaria de fazer isso, né? Falei, mas você saltaria de paraquedas sem conferir o equipamento? Agora que já limpamos lá o cavalo, já escovamos, já limpamos os cascos, a gente vai pegar o material. Sela, manta e cabeçada. Não podemos deixar de falar que a gente precisa cuidar da segurança. E a gente recomenda o uso do capacete. Acabamos de chegar aqui no nosso picadeiro e aqui a gente vai dar as instruções de equitação. Vamos montar, vou te explicar como segura corretamente a rédea. Como a gente faz o cavalo se deslocar para frente, para um lado, para o outro e parar em segurança. E aí a gente vai partir para se divertir. Agora a gente já está montado, estou no luar, você está no bala no alvo e a gente está preparado já para o nosso passeio. E a gente pega um trajeto, parte da nossa propriedade, passando por pastagens e esse trecho aqui que nós estamos, que é de chão batida, uma estrada que dá acesso a Itapéva. Ela liga a extrema, a Itapéva e desfrutar dessa natureza exuberante que a gente tem nessa cidade. Pronto? Pronto. Está em ordem? Pronto. Quer galopar? Vamos lá. Então vamos lá. Vem, toca ele. Enfim, chegamos no nosso destino final, a gruta. Walter, adorei, adorei o passeio, adorei ver, conhecer um pouco mais dessa relação de homem-cavalo, que não é só chegar lá e montar no cavalo, né? A todo o respeito, a toda uma história aí, né? Eu fico até emocionado, né? Cada vez que a gente consegue tocar alguém mais profundamente, que é alguém que participa da nossa vivência, que vem aqui experienciar isso que a gente tem para oferecer. E é só gratidão, né? Agora o momento que chega para os cavalos, depois de ter servido a gente, de ter trazido a gente no lombo até aqui, o maior benefício que a gente pode dar para ele agora é um banhinho. Uma bela ducha para que ele possa relaxar, né? E soltar ele no piquete, que é a forma de a gente agradecer ele, o que ele fez por nós. A gente entende que cada pessoa que a gente consegue converter, de passar para uma pessoa não violenta, e não violência não se trata só de violência com os animais. Violência na vida, no dia a dia, um marido violento, um pai violento, um filho violento com uma mãe, enfim. E todas essas pessoas que passam por nós saem com uma consciência diferente, saem com um pensamento melhor sobre si mesmo e sobre o próximo. Então isso para mim é muito gratificante. É a minha motivação de acordar todos os dias. Valter, adorei. Brigadão. Valeu mesmo. Foi muito bom. E olha, gente, achamos em Minas de hoje. Foi sobre o Centro Equestre CTE. E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo. E hoje a gente fica por aqui.